E o Ministério da Saúde instalou aqui no DF, em outros 17 estados, uma sala nacional de coordenação e controle para enfrentamento à microcefalia. O objetivo é intensificar as ações de mobilização e também o combate ao mosquito. Outros quatro estados estão em fase de instalação desse mesmo trabalho. São eles, Pará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e São Paulo. Ainda sobre esse assunto, o Ministério da Saúde deu também dicas para quem vai viajar de férias e desmentiu alguns boatos sobre o Zika vírus. O repórter Yuri Ascar tem para a gente mais informações. Oi, Yuri, boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite a todos. A gente viu aí na reportagem o secretário de Vigilância em Saúde, Antônio Carlos Nardi, ele fez também um apelo para que todos adotem as medidas de prevenção em casa antes de sair de férias, aquelas medidas para evitar os focos do mosquito Aedes aegypti, para eliminar os possíveis criadouros. A preocupação é principalmente em locais como o Distrito Federal, que nesta época do ano coincide exatamente as festas de fim de ano com o período chuvoso. E além disso, nessa época existe também uma maior circulação de pessoas entre as cidades e estados brasileiros. A maior atenção deve ser com o descarte correto de latas, garrafas, embalagens de presentes e qualquer outro material que possa acumular água parada e servir de criadouro para o mosquito, que transmite a dengue, a chikungunya e o vírus Zika. Como o ciclo de reprodução do Aedes aegypti dura entre 5 e 10 dias, mesmo em viagens curtas, é preciso ficar atento. Qualquer balde esquecido no quintal de casa ou um pratinho de planta na janela do apartamento pode colocar em risco a saúde de toda a vizinhança. E também é importante conferir se a caixa d'água está vedada, a calha do telhado está limpa, os pneus estão sem água em local coberto e garrafas e baldes vazios e com a boca virada para baixo. O Ministério da Saúde anunciou ainda que reforçou o número de agentes comunitários em todo o país e esclareceu os boatos sobre o vírus Zika. O secretário de Atenção à Saúde, Alberto Beltrame, reforçou a importância das doações de sangue, já que nessa época do ano é comum que os estoques fiquem mais baixos. Na triagem, os doadores estão respondendo já a um questionário sobre possíveis sintomas do vírus Zika nos últimos 30 dias. e também devem informar em até 7 dias depois da doação se surgiu algum sintoma da doença. A medida preventiva é para evitar possíveis contaminações e reforçar a necessidade de que as pessoas continuem doando sangue nos hemocentros aqui do Distrito Federal e também de todo o país. Lívia. Tá certo, Yuri. Obrigada. O importante é que todo mundo continue fazendo isso.